A franquia de Call of Duty é gigante, sabemos que eles já tiveram vários jogos muito bons, outros nem tanto, mas se tem um jogo específico que me marcou muito, e marcou muita gente até hoje também, é o Call of Duty Black Ops. Sim galera, é o primeiro Black Ops que estou falando, o que foi lançado em 2010, um ano após o grandioso Modern Warfare 2. Eu afirmo facilmente que na minha humilde opinião o Black Ops 1 é o melhor Call of Duty de todos até hoje, e eu tenho vários argumentos e motivos para isso. Call of Duty Black Ops foi produzido pela Treyarch e publicado pela Activision e lançado em 2010. Ele foi o sétimo jogo da franquia e o terceiro da série criada pela Treyarch. Um fato curioso que muita gente não sabe é que o primeiro Black Ops é meio que a continuação do Call of Duty World at War, lançado em 2008, e ambos se passam na mesma linha temporal e os dois também foram feitos pela Treyarch. Enquanto o World at War era focado na Segunda Guerra Mundial, Black Ops ocorre durante a Guerra Fria e em parte durante a Guerra do Vietnã. Call of Duty Black Ops é um exemplo de como um Call of Duty ou qualquer jogo de tiro pode ter uma história muito boa. Ela não precisa ser inovadora, e sim fazer realmente algo muito bom e que tenha uma grande reviravolta. A Treyarch sabia disso e é justamente por isso que ela fez um modo história excelente no primeiro Black Ops. Não é à toa que é considerado por muitos jogadores a melhor história da franquia até hoje. Acredito que um dos poucos jogos da franquia que batam de frente em quesito modo história com o primeiro Black Ops é o Call of Duty Modern Warfare 2. Mas esse aqui eu deixo pra falar em outro vídeo. O principal plot da história de Call of Duty Black Ops é sobre lavagem cerebral. A história começa quando nosso protagonista Alex Mason vai a Cuba para a invasão da Baia dos Porcos, uma ação que aconteceu na vida real, para resgatar exilados cubanos. Nesse meio tempo, Mason tenta assassinar Fidel Castro, mas é capturado e levado para um campo de pesquisa da União Soviética em Vorkuta, onde o general Nikita Dragovich tenta alterar os pensamentos de Mason, incentivando-o a assassinar o presidente Kennedy dos Estados Unidos. Mason então é jogado em uma prisão em Vorkuta e ele não iria conseguir resistir à lavagem cerebral. Mas um homem chamado Viktor Reznov, que também é um prisioneiro, acaba ajudando Mason. Viktor Reznov é um ex-soldado da Rússia que foi traído por Dragovich. Ele então reprograma a mente de Mason para ele matar os seus antigos comparsas que o traíram. E os seus alvos principais são o general Dragovich, o tenente Viktor Kravchenko e o cientista Friedrich Steiner. E fora isso, vários outros eventos se desenrolam ao passar da campanha. O jogo começa com Mason preso a uma cadeira elétrica, sendo interrogado por um homem misterioso que quer que ele passe todas as informações dos eventos ocorridos anteriormente. Então durante o jogo, nós, os jogadores, jogamos boa parte desses acontecimentos do depoimento de Mason, que sofre para se lembrar em detalhes de tudo o que aconteceu devido a sua mente perturbada com a lavagem cerebral. Como eu disse antes, galera, não é preciso ser um jogo de tiro que não pode ter uma história bacana. Black Ops e a Treyarch entenderam isso e trouxeram uma das melhores histórias que a franquia tem até hoje. É uma história bacana que funciona perfeitamente e que casa perfeitamente para o ritmo e a pegada de Black Ops. E isso vindo de um jogo de guerra, que tem um foco mais para o multiplayer, obviamente, foi realmente muito inesperado. Ah, Otávio, mas o Call of Duty Black Ops 1 só se sustenta no modo história? Não, definitivamente não. O multiplayer do Black Ops, pessoal, ele é um dos mais jogados da franquia e até hoje tem gente jogando, seja no PlayStation 3, seja no Xbox 360, até mesmo via retrocompatibilidade, eu joguei bastante também. Só agora, nos últimos tempos, eu fiquei sabendo que o servidor vem dando alguns probleminhas, já que é um jogo antigo, servidor antigo... Mas mesmo para a época dele, o servidor dele funcionava perfeitamente e funcionou perfeitamente durante anos. Até mesmo na Steam, no caso do PC, ainda tem gente jogando. Para vocês terem noção de quanto o multiplayer desse jogo é amado. O primeiro, o Black Ops, ele não foi nossa ultra inovador no multiplayer, ele fazia bem seu dever de casa e todos os mapas eram divertidos e interessantes a ponto de fazer os jogadores aprenderem os mapas e saberem jogar contra os outros players. Eu não consigo nem contar para vocês, desde que o jogo entrou na retrocompatibilidade, quando eu tinha o Xbox One, de quantas noites eu virei jogando com meus amigos. E a maioria dos meus amigos não tinham jogado ainda o Black Ops 1, e eles se apaixonaram por ele. Um deles, especificamente falando, só tinha jogado dois. E quando esse amigo jogou o modo história e o modo online, ele também se apaixonou completamente pelo jogo. A gameplay do jogo é rápida, os gráficos para a época são excelentes, e o jogo consistia principalmente, galera, no mata-mata, que a gente jogava bastante, mata-mata em equipe, que era de 5 contra 5. A maioria dos mapas não favoreciam campers, os perks do jogo são muito bons, a maioria das armas são balanceadas, mas assim como todo Call of Duty, sempre tem aquelas armas mais quebradas. No caso, duas que eu sei que dão muita dor de cabeça para o pessoal é a Famas e a MPL, que são duas armas que eu usava bastante também, elas realmente são bem roubadas. E se você fosse muito bom no jogo, você não só conseguia pegar um helicóptero para sair atirando em todo mundo, como também chamar os cachorros para sair matando todo mundo. A trilha sonora também não fica de fora, tanto no modo história quanto no modo online, as trilhas casam bem com os momentos do modo história e encaixam perfeitamente para cada mapa do modo online. E uma evolução muito grande comparada ao World at War foi o seu modo zombies, já que o Black Ops, como eu disse no começo do vídeo, era meio que a continuação do World at War, que também tinha modo zombies. O Black Ops pegou, ele melhorou bastante esse modo a ponto de ficar um dos mais populares da franquia, e para muitos, inclusive para mim, também é o melhor modo zombies da franquia. Ao lado do seu futuro sucessor, Call of Duty Black Ops 2, que também tem um modo zombies excelente. E o que eu acho muito legal do primeiro Black Ops é o fato da gente controlar lá o presidente Kennedy nesse modo zombies. E esse modo zombies tinha meio que uma espécie de uma história escondida, vários jogadores faziam teorias de como era a história exatamente desse modo zombies. É muito difícil colocar em palavras para vocês o quão divertido é Call of Duty Black Ops, seja no seu modo offline, lá com o modo história, ou também no seu modo online, jogando com amigos ou com randoms na internet. Galera, para vocês terem noção de toda a grandiosidade do Black Ops, é muito engraçado a gente parar para ver e pensar que ele começou como um segundo spin-off da Treyarch, que era a continuação direta do Call of Duty World at War. Ele chegou do nada e vendeu 30 milhões de unidades. Com certeza ele vendeu bem mais, já que o jogo ficou sendo comercializado por anos, e ainda é vendido também, principalmente para quem joga no Xbox One, Series S e Series X. Existe a opção de retrocompatibilidade, mesmo o jogo sendo de 360. Então isso facilita bastante para quem quer reviver momentos ali da geração do 360 versus Playstation 3. No Playstation 3, como eu disse antes, tem gente jogando ainda o primeiro Black Ops, mas infelizmente não existe retro no Playstation, então o jogo está preso lá no Playstation 3. E a nota no Metacritic, pessoal, do Call of Duty Black Ops é uma nota 88. Todos os Black Ops que tiveram depois do Black Ops 1, nenhum conseguiu atingir essa nota. E todos eles por motivos variados. Eu acredito que o principal fator disso é o fato do Black Ops 2, 3 e 4, eles terem ido mais para o futuro do que ser algo mais pé no chão. Claro que se eu pegar e falar que o Black Ops 2 é o melhor código futurista que a Activision lançou até hoje, com certeza é. Muita gente vai concordar comigo. Já que ele é mais pé no chão, a história dele é legal, o vilão, que é o Raul Menendez, é um dos melhores vilões da franquia. Só que eu, particularmente falando, ainda prefiro muito mais o primeiro, tanto na história quanto no multiplayer também, a pegada, os mapas. Eu não acho que foi uma boa decisão fazer Black Ops 2 ir para 2025 e não ter os protagonistas principais como jogáveis, que seriam o Mason e o Woods, já que eles já estavam velhos naquela situação. Já Black Ops 3 e 4 foram muito para o futuro. O 3, ele tinha um modo história cooperativo que eu acredito que mais CODs deveriam fazer isso também, já que é bem divertido jogar a campanha com um amigo. Mas tinha uma história bem fraquinha comparada a do primeiro e do segundo Black Ops. E o quarto Call of Duty Black Ops, ele era só focado para o multiplayer, não tinha modo história e era muito focado para o Battle Royale. Ao meu ver, um jogo sem alma. E o último Black Ops lançado até então é o Black Ops Cold War, que ele voltou com a pegada dos primeiros Black Ops, isso aí foi uma decisão excelente que eles tomaram. Porém, pelo fato do jogo estar na mesma engine do Call of Duty Modern Warfare Reboot de 2019, o jogo acaba não tendo uma cara de Black Ops. Por mais que ele tenha um modo história muito legal, Mason e o Woods são completamente personagens secundários em Cold War. E eu lembro também que outra polêmica que teve no Cold War é o fato dele ter quebrado completamente o Warzone, já que fizeram ele de uma forma que ele iria se juntar com o Warzone do Modern Warfare 2019. E isso teve muitas críticas e até eles arrumarem lá o balanceamento, os bugs que tiveram, demorou. Então por mais que eu ainda prefira ele do que o Black Ops 3 e 4, ainda assim ele fica inferior, ele ainda fica inferior ao Black Ops 1 e Black Ops 2. Ele é uma sequência direta do primeiro, ele se passa anos antes do segundo, obviamente, mas como eu disse, por causa desses problemas que ele tem, eu ainda fico com os dois primeiros. E só para não deixar a informação passar, galera, o único Call of Duty que pegou uma nota muito forte também, sem ser o Black Ops, foi o que saiu depois dele, em 2011, o Call of Duty Modern Warfare 3, que encerrava a trilogia do Modern Warfare. Todos os Modern Warfare antigos são excelentes, e o Modern Warfare 3 não é diferente. Só que para muita gente, a nota dele não condiz com ele. Muita gente ainda prefere o segundo, pelo fato do segundo ser um jogo não só melhor balanceado, por ter mapas melhores, e a história do 2 o pessoal, de forma geral, acha mais divertida também. E eu até concordo com isso, o 3 é muito bom, só que eu acho que o 2 ainda é superior. Mas, querendo ou não, é a crítica dele. Ele tem a mesma nota do Black Ops, e ele também é um dos Call of Duty mais vendidos. Ele está rivalizando há muitos anos já com Call of Duty Black Ops 1, de quem é o mais vendido. Para vocês verem o quão incrível é, nós estamos em 2023, o jogo foi lançado em 2010, já fazem 13 anos desde o lançamento de Call of Duty Black Ops. E tanto ele, quanto o Modern Warfare 3, que saíram praticamente juntos entre 2010 e 2011, em questão de crítica, não foram superados por nenhum Call of Duty que saiu depois. Nem mesmo pelo Black Ops 2, que é amado por muitos, e é um jogo muito amado aqui no Brasil também. O que eu percebo na internet, aqui no Brasil pelo menos, é que o 2 ele é mais falado do que o primeiro, justamente porque ele tem legendas e português, e ele tem dublagem também, galera. Só que isso pra mim, pelo menos não é um bom argumento pra falar que ele é melhor que o primeiro. Já que ele tem muitos mapas que favorecem muitos campers, e tem muita arma quebrada também, desbalanceada. Apesar de ainda assim ser um jogo excelente no multiplayer. Black Ops 1 é um jogo que foi lançado sem compromissos, em quesito de história, mas acabou entregando uma história excelente também. Faz seu dever de casa perfeitamente, e surpreende todo mundo. A Activision um tempo atrás lançou um remaster do Call of Duty 4, que é o Modern Warfare 1. E eles também lançaram com o multiplayer, e depois lançaram o Call of Duty Modern Warfare 2, sem o multiplayer, que pra mim foi uma decisão péssima. Eu espero que algum dia eles lancem um remaster aí, do Black Ops 1, e com servidor atualizado, que ninguém vai reclamar de jogar com a mecânica antiga. Pois pra mim, o que era muito divertido nos CODs antigamente, era o fato deles terem meio que sempre uma engine diferente, ou se não, quando era a mesma engine, você não percebia quando tava jogando o outro jogo. Eram bem diferentes um do outro. Já agora, nos últimos que tivemos aí, nos últimos anos, desde o lançamento do Modern Warfare 2019, eles estão usando a mesma engine, pelo que eu vi, e não difere muita coisa de um jogo pro outro, ainda mais deles querendo juntar com esse negócio do Warzone. Pra mim, não é uma decisão bacana. Enfim, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o vídeo que eu queria fazer pra falar do meu Call of Duty favorito, e que pra muitos é o melhor Call of Duty também. É um jogo que eu tenho guardado com muito carinho na minha memória, e que eu vou continuar apreciando por anos e anos, até eles conseguirem fazer algum Black Ops do mesmo nível, ou pelo menos perto do nível do Black Ops 1. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Valeu, até a próxima e tchau! E aí E aí E aí